Frenesia Frenesia, que é a faixa 2 do álbum Sampler, essa faixa foi engraçada, eu estava em casa e estava tentando descobrir outros samples e eu peguei um trecho de uma música, essa música é um cover de 1969 de uma música dos Beatles, não é a música dos Beatles, eles só cantam a música dos Beatles, então é um cover, e eu acabei colocando no Machine, e ficou muito interessante que eu fiquei, então eu ficava só trocando as posições dos vocais, então eu acabei, E eu comecei a tocar e fazer eu mesmo, a música em si, na verdade é um quebra cabeça, e deu super certo, assim, E me lembra muito essa vibe que tinha no hip hop, há muitos anos atrás, então foi mais ou menos o que eu tentei fazer nessa faixa. Ao mesmo tempo é uma música bem melódica e tem, eu coloquei uns strings no drop, e é, eu tenho um carinho bem grande para essa música, eu gosto bastante dela. Ela sempre quando eu corto, quando eu estou mixando ela e eu corto, aí, ah, ah, o povo tem uma reação muito incrível. Eu acho que o mais legal é que eu dei o álbum para algumas pessoas, algumas pessoas tocam umas músicas, outras tocam outras, eu nunca vi muitas pessoas tocarem essa música, mas quando eu chego na festa, todo mundo me pergunta se eu vou tocar ela lá fora, e, poxa, isso para mim é super gratificante. E, poxa, isso para mim é super gratificante. E, poxa, isso para mim é super gratificante.